Pau mole é um negócio complicado, né? Tipo, não é uma coisa legal. É, não, não é. Ainda mais no frio, cara. Não é uma coisa legal. No frio é triste, moleque. Parece um... E você falou que você tem um tesão no sol nascendo, né? Cara, não é tesão. É uma situação... Você fica de pau duro. Que eu fico de pau duro. Cara, você já parou pra pensar que você pode ter uma condição de ser... Planeta sexual? Mas o sol é uma estrela. E você pode ter uma condição de ser...